Olá minhas divas e minhas divas também, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 receitas caseiras de reconstrução super poderosa que vai recuperar o seu fio que está quebradiço, emborrachado, tendo quebra por queda aquele cabelo que já está sem vida, que você não sabe mais o que fazer então minha diva, hoje eu vou te dar a solução e você pode escolher aí qual das 3 receitas caseiras que você vai fazer no seu cabelo antes de eu começar a falar aqui, já quero pedir o meu gostei, já quero pedir o meu joinha do amor, tá bom? que eu vou ficar muito feliz agora vamos às 3 melhores receitas caseiras que tem aqui no canal então minha diva, a primeira receita caseira maravilhosa, que é uma que eu mais faço no meu cabelo que é a reconstrução com vinagre de maçã o vinagre de maçã, ele é poderosíssimo ele melhora a aparência do seu cabelo, melhora a textura, tá? deixa o seu fio super alinhado, ele equilibra o pH do seu fio, dá brilho a absorção da umidade do ar, deixando o seu cabelo hidratado por mais tempo também melhora bastante, reduz montas duplas e auxilia no crescimento saudável do seu fio também é indicado a quem tem bastante caspa ou seborréia no couro cabeludo a segunda receita caseira é a reconstrução com glicopampet, tá? esse produto é de uso veterinário, tem utilizado ele auxiliar no tratamento de reconstrução esse produto contém 22 aminoácidos, aonde ele vai enrijecer o seu fio que está emborrachado ou que está elástico ele ajuda a fortificar o seu fio, também combate a quebra por queda e essa receita caseira também pode ser utilizada em todos os tipos de cabelo agora vamos para a terceira receitinha caseira a terceira receita caseira é com queratina líquida sem a queratina líquida, o fio começa a perder água, começa a perder nutrientes, tá? então é importante que você utilize a queratina líquida uma vez no mês porque a queratina líquida também vai ajudar a enrijecer o seu fio ela vai fortificar o seu fio, o cabelo fica muito mais encorpado só que nenhuma dessas três receitas que eu falei, minha diva, você pode usar em excesso no máximo de uma a duas vezes no mês, tá bom? porque caso você utilize muito mais vezes, você pode ter o efeito contrário dessas receitas caseiras e via ter queda do seu cabelo pelo fato do fio estar muito enrijecido a queratina líquida também é uma super aliada para quem usa bastante o secador e a chapinha no meu caso eu uso muito o secador então o secador ele acaba dando uma danificada e uma ressecada a mais no seu fio e nesse caso o tratamento com a queratina líquida é o mais indicado então é isso, minhas divas se você tem outra receita caseira aí de reconstrução deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber, tá? e se você já utilizou uma dessas três receitas caseiras que tem aqui no canal me conte também como que ficou o resultado no seu cabelo eu vou ficando por aqui mil beijos e até a próxima!